Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. Estou com minha Bíblia aberta em Atos capítulo 2 e verso 38, onde está escrito Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amado irmão, amada irmã, nós estamos supostos a falar nesta reflexão sobre o batismo correto quando uma pessoa vem a Jesus. O batismo apostólico, o batismo baseado nas Escrituras Sagradas. Gostaria que você fizesse um pouco uma reflexão sobre como você foi batizado. Talvez você foi batizado lá na sua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de acordo com São Mateus capítulo 28 e verso 19. Mas se você notar, ali está dizendo Vamos ler como está escrito Mateus capítulo 28 e verso 19. Vamos encontrar esta escritura para nós lermos e vermos como foi o nosso batismo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você sabe que ali estava se referindo não a três pessoas distintas, mas a mesma pessoa. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo é Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas. Notou você a terminologia bíblica? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Pai? O Pai, você diz, o Pai é Deus. Mas, quem é Deus? Deus, diz o apóstolo São Paulo, que nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito o fez conhecer. Quer dizer, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, se você quiser saber quem é Deus, você tem que olhar para Jesus, que é vívua. Jesus é pessoa. Jesus não é Espírito. Deus é Espírito. Mas Jesus é uma pessoa. Ele até mesmo foi visto pelo nosso profeta pessoalmente. E Ele aparece visivelmente a muitos. Inclusive, Ele apareceu para Pedro. Ele apareceu para Pedro em São João. Lá no livro de São João. Finalzinho do livro de São João. Nós encontramos Jesus, depois de ressurreto, aparecer para Pedro e dizer, Apacente as minhas ovelhas. São João, capítulo 21, e verso 15. E depois de terem jantado, depois da ressurreição, Jesus comeu. Então, quem come é uma pessoa. Deus é Espírito. Espírito não come. Mas pessoa come. E Jesus, depois de ter jantado, disse a Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Disse-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Simão entristeceu-se por lhe dito a terceira vez, amas-me. E disse-lhe, o Senhor, tu sabes, tu sabes que te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro tivesse errado, como muitas pessoas dizem que Pedro errou, quando disse para as pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2, 38. Se Pedro tivesse errado, Pedro não poderia ter apacentado as ovelhas do Senhor Jesus. Os erros de Pedro foram antes de Jesus dizer a ele, apacenta as minhas ovelhas. Pedro passou a ser o pastor principal das ovelhas de Jesus em seu tempo vigente. Porque Jesus confiou a Pedro esta missão de apacentar suas ovelhas. Então, há pessoas que dizem que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus é que eram judeus e o batismo servia para que confessassem a Jesus Cristo. Vemos, porém, que Pedro ordenou a Cornélio e aos membros de sua família que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 10 e versículos 47 e 48. Veja lá, veja lá, veja lá o que está escrito em Atos capítulo 10 e versículos 47 e 48. Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro mandou o Cornélio, a família dele, que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali em Mateus capítulo 28 e verso 19 foi uma ordenança e o cumprimento do batismo ou daquela ordenança foi em Atos capítulo 2 e verso 38 Atos capítulo 10 e verso 48 Atos capítulo 2 e verso 37 Colossenses capítulo 3 e verso 17 Veja, amados irmãos, esta é uma boa reflexão para fazermos Pedro tendo recebido a revelação Compreendeu que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo Veja, veja o que está escrito em Efésios capítulo 2 e verso 20 Vamos ler? Efésios capítulo 2 e verso 20 Leia você mesmo aí em sua Bíblia Efésios 2 e verso 20 Vamos lá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas E dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina E em nenhum lugar encontramos que eles batizaram repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo Eu gostaria que alguns de nossos ouvintes me mandassem pelo e-mail Através do nosso e-mail aqui no nosso canal Alguma escritura onde está escrito Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo Em toda a Bíblia Sagrada Em todo o Novo Testamento e Velho Testamento Você não encontra uma só escritura Em que os apóstolos batizaram alguma pessoa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Todos os apóstolos Principalmente o apóstolo São Pedro Batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo Eles somente batizaram as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo Veja, Colossenses capítulo 3, verso 17 Paulo, depois de Pedro, Paulo veio Vocês sabem que Pedro foi contemporâneo de Jesus Pedro viu Jesus pessoalmente Pedro foi liberto por Jesus Pedro foi salvo por Jesus Pedro deixou as redes de pescar Para seguir a Jesus Paulo já veio depois 60 anos aproximadamente O ministério de Paulo entrou em seu ápice Ele foi um perseguidor daqueles que seguiam a Jesus Paulo nunca viu Jesus pessoalmente Paulo só o viu como um abortivo Como está escrito em Coríntios Mas Pedro viu Jesus Pedro andou com Jesus E veja, Paulo diz em Colossenses 3, 17 E quando fizerdes por palavras e por obras Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo Então batismo é obra E batismo é palavra Batismo é uma obra que você tem que fazer Ao vir a Jesus E batismo é feito com palavras Paulo diz Tudo o que fizerdes Por palavras ou por obras Fazei em nome do Senhor Jesus Amado irmão Amada irmã Amado ouvinte Você já notou que Ninguém expulsa Satanás em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo? Satanás não respeita a trindade Satanás não respeita Pai, Filho e Espírito Santo Mas os pregadores usam o nome de Jesus para expulsar Satanás Porque é a palavra e o nome que faz o inimigo afugentar de nós E o nome de Jesus é usado por todos para expulsar Satanás E para muitas outras coisas Menos para batizar em nome de Jesus Então você veja que se você não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo E sim foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Você foi batizado em nome da trindade E a trindade não se encontra em nenhum lugar da Bíblia Você não encontra trindade em nenhum lugar na Bíblia Sagrada Você encontra somente unidade Paulo fala sobre a unidade do corpo em Efésios Paulo fala sobre a unidade de Deus A unidade entre Deus e o homem Quando ele diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo Paulo reclamou ter autoridade divina Se alguém cuida ser profeta ou espiritual Reconheça que as coisas que vos escrevo São mandamentos do Senhor Vamos ler isso na Bíblia 1 Coríntios 14,37 Vamos ver aí na sua própria Bíblia Vai aparecer na tela e você pode ler Se você não quiser ler em sua própria Bíblia 1 Coríntios 14,37 Paulo diz Se alguém, veja bem Se alguém cuida ser profeta ou espiritual Reconheça que as coisas que vos escrevo São mandamentos do Senhor E o livro de Atos foi escrito Estritamente pelos apóstolos Falando, mostrando, retratando as obras de Paulo Sim, o batismo com água é executado Tanto por palavras como por obras Veja o que está escrito em Efésios capítulo 3 e verso 14,15 Vamos ler aí na tela Efésios 3,14,15 Paulo disse Por causa disto me ponho de joelhos Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo No qual toda a família nos céus e na terra Toma o nome Então se você é família de Deus Eu creio que você deseja Você almeja Você aspira por ser família de Deus Não é verdade? E Paulo está dizendo aqui em Efésios 3,14,15 Por causa disto ponho-me de joelhos Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo No qual toda a família nos céus e na terra Toma o nome Que nome é esse? O nome do Senhor Jesus Cristo Toda a família toma esse nome Então você carece de tomar esse nome Não o nome de uma trindade Pai, Filho e Espírito Santo Três deuses Não existe três deuses Existe somente um Deus Lá em Deuteronômio Foi proferido a lei para Moisés Nos dez mandamentos lá de Êxodo Somente ao Senhor teu Deus adorarás Não a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Somente ao único Senhor Deus adorarás Senhor hoje O Senhor hoje é Jesus Cristo Naquele tempo o Senhor era o Eu Sou O Eu Sou Mas agora é o Senhor O Eu Sou No tempo de Moisés No Velho Testamento Hoje é o Eu Sou Senhor Jesus Cristo Eu Sou me enviou a voz Disse Ele Então você veja O que está escrito em São João 5, 42 Veja lá São João 5, 42 e 43 Diz assim Eu vim em nome do meu Pai Eu vim em nome do meu Pai E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo Em São Mateus 1, 21 Veja lá o que está escrito em São Mateus Capítulo 1 e verso 21 E qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João Capítulo 5 e verso 43 São João 5 e verso 43 Eu vim em nome do meu Pai Jesus veio em nome do Pai Quem era o Pai? O Pai era Deus Mas Deus é o que? Deus em Espírito E importa que os seus adoradores O adorem em Espírito Em verdade Vamos para São Mateus Capítulo 1 e verso 21 O que está escrito em São Mateus 1, 21 E chamará o seu nome Jesus Olha, ali está escrito Que o seu nome seria Deus conosco Pai da eternidade Príncipe da paz Veja E chamará o seu nome Jesus E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em São João 14, 26 Veja o que está escrito em São João 14, 26 Veja aí Mas aquele Consolador O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas Veja o que está escrito agora em São Lucas 24 e verso 47 Veja aí Na sua própria Bíblia E vai aparecer na tela também São Lucas 24 e verso 47 Falando sobre o batismo Está escrito assim Que em seu nome se pregasse O arrependimento E a remissão dos pecados Que é o batismo Batismo é para remissão de pecados E em todas as nações Começando por Jerusalém Então Deveria começar por Jerusalém O batismo em nome de Jesus Cristo E depois se estender Por todas as nações Isso tem chegado aqui no Brasil Isso tem chegado em todas as outras nações O batismo correto Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora Você pode dizer Pedro errou Se Pedro tivesse errado Mateus Estaria ali para consertar o erro de Pedro Porque quando Pedro Lá em Atos 2, 38 Diz Leia aí Vai aparecer na sua tela Atos 2, verso 38 Quando ele disse Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Mateus estava ali junto Ali estavam os 12 apóstolos E Pedro e Mateus eram dos 12 Se Pedro tivesse errado Mateus estava ali para consertar Mas Mateus não viu erro algum em Pedro Quando ele disse em São Mateus 28, verso 19 E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mateus sabia que Pai era Senhor Filho era Jesus Espírito Santo era Cristo Mateus sabia que Pai, Filho e Espírito Santo Era e é até hoje Senhor Jesus Cristo Espero que esta reflexão tenha lhe esclarecido um pouco Meu ouvinte amado Meu irmão amado Por que que a igreja nossa batiza em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que que nós batizamos as pessoas não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas sim em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Pai é Senhor Filho Jesus Espírito Santo é Cristo Então Senhor Jesus Cristo É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo Paulo diz que nele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Não podemos pensar em divindade Sem pensar no Senhor Jesus Cristo E se você segue a divindade Você deve batizar em nome da divindade E qual é o nome da divindade nossa? Senhor Jesus Cristo Vamos falar sobre isso em outras reflexões Que Deus te abençoe e te guarde E te abra o entendimento para compreender as Escrituras Nesse tempo presente Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Meu Senhor Não sou merecedor Do teu tão grande amor Da graça que é sem par O que passou Me levou a pensar Que não sou filho teu Pois volto a pecar Pois volto a pecar E é neste momento Que volto o meu olhar Ó cruz de sofrimento E ouço teu falar Do fraco eu tiro forte Na rocha eu tiro a fonte Na morte eu trago a vida Da cruz a salvação Eu sou o teu caminho Sou luz da escuridão Tua vida Tua vida é o meu milagre Não te cumprei em vão 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 Então eu sei Que tudo o que passei Me fez aproximar Do teu divino olhar Do teu perdão provei Tua graça eu alcancei Mas nunca Mas nunca entenderei O que tu vês em mim E é neste momento E é neste momento Que volto o meu olhar A cruz de sofrimento E ouço teu falar Do fraco eu tiro forte Da rocha eu tiro a fonte Da morte eu trago a vida Da cruz a salvação Eu sou o teu caminho Sou luz da escuridão Tua vida é o meu milagre Tua vida é o meu milagre Não te cumprei em vão Sou o meu milagre Sou o meu milagre Eu sou o meu milagre Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Do fraco eu tiro o forte, da rocha eu tiro a fonte. Da morte eu trago a vida, da cruz a salvação. Eu sou o teu caminho, sou luz na escuridão. Tua vida é o meu milagre, não te comprei em vão. Eu sou o teu caminho, sou luz na escuridão. Tua vida é o meu milagre, não te comprei em vão. Tua vida é o meu milagre, não te comprei em vão. Amém